E agora olha só que inusitado, um spa criou serviços exclusivos para crianças, onde elas podem se divertir e ainda relaxar. A nossa repórter Mirim, Valentina, foi lá conferir. Olha só! Oi gente, meu nome é Valentina. Eu estou em um spa muito legal para crianças. Quais são os serviços oferecidos para as crianças aqui no spa? Muitas coisas legais. Nós temos a massagem relaxante, nós temos o escaldapé. Além dos procedimentos que é para relaxar nos pezinhos, nós temos também uma bandeja de chá, biscoito, cookies. Então é bem gostoso. E temos também as máscaras. As máscaras faciais, que elas são além de coloridas com rodelinhas de pepinos, elas ajudam a equilibrar e hidratar a sua pele. Então são procedimentos bastante, que nós dizemos, sensoriais, que além de relaxar, trata a pele, acalma a criança, desacelera daquela rotina corrida, da escola, dos afazeres, da datação, que tudo acaba também ficando bastante corrida e às vezes até estressante. Então é um momentinho muito gostoso, que a criança para e vem ter um dia de princesa, um dia de príncipe. E além de relaxar, degusta tudo isso. E para os menorzinhos, nós temos também alguns brinquedos dentro das modalidades lúdicas. Além dela brincar, ser atraída pelos brinquedos que nós proporcionamos, ela também pode receber a massagem e é uma maneira dela se concentrar na massagem, no relaxamento e se dedicar àquele momentinho, àquela paradinha para o sossego. O que você fez aqui no spa? Eu passei uma máscara facial. Eu nunca tinha feito, foi muito legal, eu relaxei, foi muito legal. Eu passei uma máscara facial. Você gostou? Eu nunca tinha vindo aqui antes e eu quero voltar mais vezes, porque foi muito legal. O que você fez aqui no spa? Escalda pés e fui na banheira de hidromassagem. Do que você mais gostou? Da banheira, porque é relaxante. O que você fez aqui no spa? Massagem no pé e na banheira. E o que você mais gostou? Da banheira, porque tem hidromassagem. Eu gostei muito do milkshake também, porque ele é gostoso. Tchau, gente! Agora eu que vou para o spa! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto